Questão do Alckmin, por exemplo, nós acreditamos, muitas pessoas acreditam, não sei se você é uma delas, mas muitas pessoas acreditam, como eu falei para você, o Lula, vamos lá, a eleição. O Bolsonaro era o da direita, sabíamos que o Bolsonaro viria como um candidato. Aí eles tentaram, 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 tentaram e retentaram encontrar alguém para a terceira via. Botaram um montão de gente para a terceira via. Final do dia, não conseguiram ninguém para a terceira via. Aí o sistema falou, a gente tem que tirar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está secando o pântano, Bolsonaro está fazendo faxina geral no sistema, o sistema corrupto, carcomido que existia, Bolsonaro está desfazendo de tudo isso, o Brasil começa a ser um país rico, começa a ser um país de primeiro mundo e nós não precisamos disso, porque nós precisamos do país miserável com a miséria, porque a gente se beneficia da miséria, basicamente isso. Então o que a gente faz? Não tem o que fazer, a gente está desesperado, o Bolsonaro vai ganhar. Ah, temos uma ideia. Tem um carinha preso aí, que roubou pra cacete, e a gente, cara, é a última carta do baralho. Esse cara, ele é popular, tem uma galera aí que gosta dele. Então a gente faz o seguinte, a gente solta esse cara, ó, mas esse cara é comunista. Sim, é comunista. Mas o que você prefere, um comunista ou um cara que é contra o sistema? Nós somos o sistema. O comunista é um cara fraco. A gente faz ele forte, mas sem o nosso apoio ele é fraco. O cara ou outro cara lá, o conservador, ele é forte pra caramba. Se ele entrar, a gente não consegue tirar. Esse Brasil vai virar país de primeiro mundo, a gente não vai conseguir fazer o que a gente quer fazer. Ah, então vamos botar o comunista. A gente bota o comunista, a gente coloca alguém ali do lado dele, que é uma segurança pra gente, entendeu? Ó, você ganha, mas ele vai junto. Se você começar a ir pra esquerda, ele entra. Entendeu a jogada? Porque você pergunta, peraí, o Lula gosta do Alckmin? Não. A esquerda gosta do Alckmin? Não. A extrema esquerda gosta do Alckmin? Não. Porra, quem que gosta do Alckmin? Ninguém. Então como é que o Alckmin... Como que o Alckmin se tornou vice-presidente de alguém que ninguém gosta dele? A Janja gosta do Alckmin? Não. Não é o Alckmin que disse que ele estaria voltando pra cena do crime? É. Ué, então como é que esse cara se tornou vice-presidente? Muitas pessoas acreditam que é pela segurança, né? É a segurança, ele tá ali como segurança. Ah, entendi. Entendi. Então vai lá, solta o cara. A população brasileira tava distraída. O cara foi solto. Mas o cara foi solto, mas não tem problema. Ele é solto, mas não pode se tornar candidato porque é ficha suja. Porra, aí você pensa, cara, se soltar o cara, que é muito mais difícil, não vão limpar a ficha do cara? Pum, limparam a ficha do cara. Cara, da noite pro dia, você tem um cara preso, daqui a pouco o cara é candidato. Você fala, caraca, como é que aconteceu isso? O negócio foi feito no meio da noite, mano. A população brasileira nem reparou. Quando o povo reparou, o cara já era candidato. Você fala, caraca, mano. O cara já era candidato. Aí o cara é candidato. Então muitas pessoas acreditam que o Lula foi colocado nessa posição pra que ele possa ser trocado. Porque o Alckmin não conseguiria vencer do Bolsonaro. A terceira via não conseguiria vencer do Bolsonaro. Seria mais ou menos o caso do Temer. O Temer não conseguiria vencer as eleições. Colocaram a Dilma. A Dilma fez um montão de cagada, igual as cagadas que o Lula tá fazendo. Conseguiram o impeachment a Dilma e colocaram o Temer, o cara do centrão. O cara da direita limpinha, o cara da esquerda limpinha, o cara do sistema, do establishment. Colocaram ele. Porque não tinha como votar nele, mas tinham como colocá-lo. Então estão tentando fazer a mesma coisa com o Lula. Muitas pessoas acreditam. E aí, o que a gente vê acontecendo no dia a dia é o seguinte. A mídia que nunca criticava o Lula, começa a criticar. E, cara, são críticas fortes. Pô, o Estadão dizendo que Lula tá fazendo uma sabotagem ao Brasil. Isso é forte. Manchetes dizendo que Lula traiu o Ocidente. Isso é forte. A Globo, mostrei pra vocês ontem, dizendo que Lula foi misógino. Porra, cara, você já viu a Globo acusar o Lula de ser contra as mulheres? Mas, complicado, você começa a ver. Você começa a ver Globo, começa a ver CNN, começa a ver Folha de São Paulo, começa a ver Estadão. Até a última é a Globo, que você menos espera que vá pra cima do Lula. Começa aí. Aí você vê que começa, parece que tudo tá aparecendo. que com as crises que estão acontecendo, é crise na economia, crise na cultura, é crise em tudo quanto é lugar, a bandidagem tá solta. Então, com todas essas crises, pesquisas mostram que a popularidade do Lula tá afundando, a rejeição do Lula tá crescendo. Então, parece que o Alckmin já botou o pé na porta. Porque, engraçado, eu tava lendo uma matéria aqui, que eu quero relembrar a você, matéria interessante, essa aqui. Saiba por que Alckmin não vai assumir a presidência durante a cirurgia do Lula. Cara, coisas assim, interessantes, né? O Lula tava tendo uma cirurgia. Durante a cirurgia, você sabe que a pessoa tem uma anestesia geral, e o presidente fica incapacitado. Quando o presidente fica incapacitado, então, claro que você passa o cajado para o vice-presidente. Eu lembro aqui nos Estados Unidos, quando o Ronald Reagan, ele sofreu um atentado, e o Ronald Reagan tava incapacitado. Eu lembro, no Brasil, quando o Bolsonaro era candidato, se Bolsonaro fosse o presidente, quando o Bolsonaro sofreu aquele atentado, o vice-presidente seria assumido, entendeu? Então, o que acontece? Aqui nos Estados Unidos foi um pouco mais sério, foi muito parecido. Porque o Ronald Reagan sofreu um atentado a tiros, passou por uma cirurgia, e naquela cirurgia, o vice-presidente assumiu a presidência. No caso do Brasil, dos Estados Unidos, foi um atentado. Então, tem uma diferença. Qual a diferença? Ele não sabia que ele iria levar tiro. Então, a Constituição Americana, automaticamente, passa o poder para o vice-presidente. Então, por exemplo, como ele foi, levou tiro, e ele tava, não tinha condição, né, de ser um presidente. Então, ele tava incapacitado naquele momento. Automaticamente, o vice-presidente assume a posição de presidente, o Ronald Reagan teve a cirurgia, quando ele voltou da cirurgia, tava bem, ele volta a ser o presidente. Então, no Brasil, o Lula sabia que o Lula ia ter uma cirurgia. Então, o Lula poderia ter avisado, ter passado o cajado. Mas parece que quem ficou mandando foi a Janja. A Janja foi até pro sul do Brasil, fala um montão de asneira. Então, você vê que o Lula tá com medo de colocar o Alckmin como presidente. Será que o Lula tava com medo de que o Alckmin não iria sair? Não sei, né? É interessante a gente entender isso aqui. Aí, a gente vê isso aqui. Olha só. Alckmin, Alckmin. Tábata é verdadeira mudança para São Paulo. Aí, você tem o Alckmin que disse que Lula voltou ao seno do crime, quer dizer, literalmente votaram juntos, dizendo que a Tábata é a sua candidata para a prefeitura de São Paulo. Só que todo mundo sabe que Lula fez uma negociação com o Bolos. Falou, Bolos, você não entra como candidata à presidência da república. Você me apoia em São Paulo e eu te apoiarei para prefeito. Ganhando ou não ganhando a eleição, a gente te apoia para prefeito de São Paulo. Então, o Lula vai apoiar ou está apoiando o Bolos. E o vice-presidente apoiando a Tábata. Ou seja, eles estão apoiando pessoas diferentes para o mesmo cargo. Então, você vê claramente que eles estão batendo de frente. Aí, as pessoas falam assim, mas Fábio, Então, a mídia, ela é pró-Alckmin. Claro, a mídia é pró-Alckmin. A mídia não é pró-Lula. Você pode ver. A mídia quer o Alckmin no poder. O sistema quer o Alckmin no poder. O próprio Alexandre Moraes é pró-Alckmin. Tanto é que trabalharam juntos do mesmo partido. Do mesmo, a mesma direita limpinha, esquerda limpinha, establishment. São da mesma área. Como o mercado. Por exemplo, eu falei para vocês hoje de manhã, mostrando a você, que esse aumento, né? A taxação dos mais ricos, foi tudo mentira. Os ricos não... Essa lei que passou agora para taxar os super ricos é tudo mentira. Os super ricos, eles mandam no centrão. O Lira, ele está junto com os super ricos. E aquilo ali foi uma enganação para a população petista acreditar que Lula teria ganho uma. Não ganhou. O Lula colocou alguém do centrão para tomar conta da caixa. Ou seja, olha o centrão tomando conta da caixa. O pessoal do Alckmin tomando conta da caixa. O pessoal do mercado financeiro na caixa. Aí eles aumentam os ricos. Mentira, não aumentou nada. Porque o que o Lula mostrou para os petistas é que é o seguinte. Eu tirei uma mulher. Não é porque eu queria tirar uma mulher. É porque eu tinha que me vender. Vender minha alma para o sistema. Mas o sistema não tem uma outra mulher. Então o sistema coloca um homem. Mas em troca, a gente vai arrancar dinheiro dos bilionários. Só que não arrancou. Mentira. Na verdade, está arrancando menos dinheiro dos milionários agora. Os bilionários estão felizes da vida com o sistema porque, na verdade, eles ganharam duas. Tiraram a mulher que estava no poder, colocaram o homem deles no poder e diminuíram ainda os impostos deles.